Hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês. Perguntaram, Vânia, qual que é a peça mais antiga que tem na tua casa? O que que você lembra, assim, que você tem na sua casa da época, assim, que você ganhou de presente de casamento, alguma coisa assim? O que que você tem mais antigo na sua casa? Vem falando, vem falando pra mim. Aí eu parei, pensei, pensei, pensei. Eu falei, gente, eu não tenho muitas coisas antigas, assim, não tenho muita coisa da época do meu casamento. Aí eu lembrei, eu tenho um quadro, eu tenho um quadro, vou até mostrar pra vocês o quadro que eu tenho, mas eu não vou falar sobre quadro hoje não, tá? É só pra completar o tema que eu tô falando. Aqui, ó, vocês vão conhecer um pouquinho da minha casa hoje, né? Eu tenho esse quadro aqui, ó. Esse quadro minha cunhada que fez. A gente muda a decoração, tem hora que ele parece que tá antiquado, daqui a pouco parece que ele tá na moda de novo, mas ele vai ficando aqui. Aqui tem minhas plantinhas. Esse aqui também é um quadro que foi feito na mesma época, um pouco depois. São tulipas. E foi ela também que pintou. Eu tenho mais um que tá guardado. Mas aí, eu fiquei pensando aqui, falei, eu vou mostrar pra elas, pro pessoal, pra elas e pros meninos, né, do canal. Esse trilho aqui, isso é um trilho de mesa. Corta um pouquinho diferente do que ele é original, viu? Ele é mais laranja do que tá aparecendo no vídeo. Ele é uma cor bem vibrante. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui pra mostrar a cor real. Esse trilho eu tenho, ele tem, eu fiz ele logo que eu casei. É o, não é o fio de seda original. Parece muito assim, fio de seda, pela textura dele. Ele tem um brilho muito lindo, uma textura, ele é aveludado, é um brilho aveludado. Pena que na câmera não dá pra, não mostra a cor real. Ele é um pouco mais escuro do que tá aparecendo. Aí tá aparecendo amarelo, mas não é amarelo, ele é laranja. Ele é diferente. Ele é bem diferente. Eu já comprei várias marcas tentando encontrar esse tipo de fio aqui, não encontrei. Ele é um fio diferente. Mas, ele é muito lindo. Um dia eu ainda encontro um na mesma qualidade. Esse aqui, ele era muito gostoso de trabalhar. Os fios de hoje, os fios de polipropileno hoje, que eu encontro aqui pra comprar, eles não são gostosos de trabalhar. Eles escapam da agulha, eles desfiam, né? Eles são estranhos. Eu não consigo. Eu já comprei várias marcas e eu acabo dando a linha porque eu não consigo, não gosto de trabalhar. Era bem diferente. Esse aqui eu usava pra fazer roupas, inclusive. E esse daqui eu fiz depois que eu casei. Então, esse trilho aqui, ele tem 25 anos, que eu já fiz 26 anos de casado. Ele tem aí entre 25, quase 26 anos. 26 anos. E, é um trilho que eu usava, eu usava muito. Durante, mais de 20 anos, eu usei muito esse trilho. Eu tinha três trilhos, assim, que eu tinha, que eu usava mais. Era esse, um amarelinho e um de barbante. O de barbante era no mesmo modelo desse, que fui eu que fiz também. Só que ele era três gomos. Deixa o caminhão passar. Ele era três gomos. Esse aqui é quatro, tá vendo? Ó. Tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, são quatro. O de barbante era três gomos. Então, ele era um pouco mais largo, né? Que ficava maior. E era só três. E eu usei muito eles durante muitos anos. Então, era esse aqui, que esse aqui é um laranja, tá? Ele tá parecendo um tom de salmão, assim, né? Mas ele é laranja. É uma cor bem mais vibrante do que tá aparecendo no vídeo. Olha como ele é lindo, gente. Eu usava muito, sabe? Não é um trilho de mesa, assim, que eu usava só de vez em quando, acendia os especiais, não. Eu usava muito mesmo, lavava muito ele. E olha como ele continua lindo, lindo, lindo. Lindo. 26 anos, gente. E tem um amarelo também. Deixa eu pegar o amarelo aqui. Ó. Esse amarelinho, mas eu gosto mais do laranja. Eu vou trocar aqui a mesa. Vou trocar a... Vou colocar esse amarelo na mesa pra vocês verem. Só que esse amarelo aqui, ó. Ele tem umas manchinhas já. Mas essas manchas saem. De vez em quando, né? Cai alguma coisa assim, por mais que a gente lave, não sai. Tem que usar um alvejante pra roupa colorida pra sair. Ó. Tá vendo? A gente tem umas manchinhas. Isso aqui, mas acho que isso aqui nem foi comida que caiu, porque tá durinho aqui. Não sei. Mas sai. De vez em quando eu uso, eles mancham, aí eu uso alvejante pra roupa colorida. Esse daqui, ó. Teve uma época que eu achei que eu tinha perdido ele. Ele tava na mesa, usei bonitinho. Aí eu tirei pra lavar, coloquei na lavanderia. Só que eu não vi que ele tava... já tinha caído alguma coisa nele, devia ser transparente, o suco, alguma coisa eu não tinha visto. Quando eu fui no outro dia pegar pra lavar, ele tava todo manchado de mofo, assim. Tava aquelas manchas pretas. Eu falei, meu Deus, perdi. Aí eu lavei com sabão em pó e não saiu. Aí, me ensinaram a colocar água sanitária com açúcar. Eu fiz morrendo de medo, né? Achando que ia manchar tudo, que ia desbotar, enfim. Aí, eu misturei o açúcar na água sanitária, como me explicaram, me ensinaram. E você coloca direto em cima das manchas e as manchas vão sumindo na hora. As manchas sumiram, você já enfia ele numa água com sabão em pó. e aí sumiu todas as manchas. Você pode ver que não tem nada. Na verdade, eu não sei nem dizer qual que era a ponta que tava com problema, porque, ó, não tem nada, tá vendo? Tá perfeito. Agora, esse daqui, eu acho que não vai precisar chegar nesse ponto de colocar água sanitária com açúcar. esse daqui é só alvejante pra roupa colorida e já resolve. Ó, tá vendo a manchinha? Mas, agora eu vou trocar, vou tirar esse laranja e colocar o amarelo pra vocês verem como é que fica na mesa. Olha que graça. Bem delicadinho. Esse aqui, eu gosto de colocar lá fora na mesa de madeira. Ele destaca mais lá fora. Ó, eu coloquei ele aqui na outra mesa pra vocês verem como ele destaca mais. Como ele é clarinho, né? Como ele é clarinho, ele destaca mais nessa mesa aqui. Já aquele outro, né? Essa mesa não destaca porque aí fica muito muito parecida as cores, né? Esse aqui já destaca mais aqui, olha que lindo. Essa mesa fica aqui fora. Eu gosto mais de crochetar nessa mesa aqui fora. Que fica na varanda. Aí, esse daqui tem 26. E assim, todos os dois eu usava muito assim, muito mesmo. Tirava um, colocava o outro. Então, essas são as peças de crochê mais antigas que eu tenho em casa. Que eu me lembro, pode ser que eu ainda encontre alguma no armário que eu falo, não, essa daqui é mais antiga. E tem um bordado também, mas o bordado eu vou mostrar pra vocês um outro dia porque ele tá guardado dentro de uma caixa. Aí, outro dia eu mostro pra vocês. então, o último que eu fiz é esse daqui, ó, que eu não usei ainda, mas eu tô fazendo uma coleçãozinha pra cozinha, pra combinar com ele. Que é o que tá indo aí, que tá indo pro ar esses dias, né? Ontem eu postei uma flor que é combinando com essa daqui. Fazer umas peças pra cozinha. Então, aí, as próximas aulas são peças combinando com essa daqui. Tá? Vai ter umas novidades, eu vou fazer peça aqui no canal que eu nunca fiz. Tudo é combinando com esse jogo aqui. Beleza? Então, aí, quem, quem, quem tem peças antigas aí, faz o videozinho mostrando suas peças antigas ou suas peças mais preferidas, peças que vocês ganharam da mãe, da avó, que vocês têm guardado, que vocês têm um carinho, faz um videozinho aí, me mostra, me marca, coloca hashtag Vânia Molina, coloca a hashtag Vânia Molina, que aí eu vou achar, vai aparecer aqui pra mim nas notificações e eu vou achar e eu quero ver as peças que vocês têm. eu acho muito legal, assim, né, essa lembrança gostosa que o crochê traz pra gente, né? Essa foi uma das primeiras peças que eu fiz assim, depois de casada, já, então, é uma lembrança bem gostosa e aquela ali eu fiz na época que eu tava fazendo minha enxoval. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre o período, quando eu casei, como que foi, como que eu comecei a fazer crochê e conto a história de como que eu aprendi a fazer crochê. Então, pra quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha história com o crochê. Aliás, lá eu falo da minha história quase que no geral, assim, né? O que que eu fazia antes do crochê? Na verdade, assim, antes do crochê como profissão, né? Porque o crochê ele sempre teve comigo desde criancinha. Inclusive, eu conto uma história lá bem legal também como eu conto como que eu comecei a fazer crochê, por que que eu comecei e tem a ver com essa linha aqui, ó. Tem a ver com essa linha aqui, só que vermelha. Então, pra quem tá curioso aí, clica no linkzinho que eu deixei, linkzinho que eu vou deixar aqui na descrição pra você ir lá conhecer essa história. Então, beijos e até o próximo vídeo que provavelmente será um passo a passo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, botãozinho que tem logo abaixo aqui, inscrever-se, clica no sininho preto que vai aparecer, clicando no sininho preto você estará recebendo todas as notificações. Tudo que acontecer aqui no canal você ficará sabendo. Também, clica no link lá que eu coloquei na descrição, o link que eu falo sobre como eu comecei a fazer crochê. Então, aproveita e se inscreva nos dois canais. Beijos e até o próximo vídeo.